Música Uma forma divertida como a gente faz isso. A partir de agora, todos vocês que estão aqui no palco, eu quero que você imagine que você faz parte de uma banda. É, eu só estou ligando. Faz parte de uma banda, é. Você veio tocar para esse público maravilhoso aqui de Guarulhos. Talvez você saiba tocar algum instrumento, talvez não, mas a sua realidade hoje é a seguinte, você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta. E por isso você faz parte dessa banda. Daqui a pouco eu vou contar de um até três, e quando chegar no número três, você vai abrir os olhos, não, de olhos fechados, desculpa, de olhos fechados, você vai segurar, somente segurar o instrumento que você mais gosta e se preparar para tocar para esse público maravilhoso. Um, dois, três. De olhos fechados, só segura o seu instrumento, só segura. Isso, violão, guitarra. Tem instrumento que a gente não conhece, tá? De olhos fechados. Só segura, segura. Segura. Isso. Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento. Então, afina o seu instrumento agora. Isso, vai afinando. Bateria, violão, guitarra. Isso, vai afinando. Isso. Aí, tem instrumento que a gente não conhece, tá, pessoal? É lá, não sei. Violão, deve ser violão aqui. É, não sei aqui, tá meio confuso. Vai afinando, afinando. Isso. Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar. Vai, é jazz. Vai, toca jazz. Jazz, jazz, jazz. Vai, toca, 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 toca. Isso, vai, vai, violão. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Isso. Que instrumento que é esse aqui? Eu não sei. Explica aqui. Não sei o que que é. Isso, vai tocando, vai tocando. Toca, 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 toca. Vai contrabaixo. Nossa líder. Vai tocando, tocando. Nossa líder. Isso, vai. Vai tocando, tocando. Toca, toca, toca. É, não tem instrumento. É dança. É dançarina. Vamos mudar o ritmo. Vamos mudar o ritmo pro rock. Agora é o rock, vai. Agora é o rock, vai. Arrebenta no rock, vai. Agora é o rock, vai. Isso, vai. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Olha lá, o nosso baterista lá. Vai, arrebenta, arrebenta, arrebenta. Isso, vai. Rock, 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 rock. Rock, 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 rock. Rock, 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 rock. Sempre firme na cadeira. Sempre firme na cadeira. Sempre firme na cadeira Isso, vai no rock Rock, rock, rock Rock, rock Vai, vai, vai Presta atenção, banda Presta atenção, é o mesmo instrumento Só que inverte a mão Inverte a mão Inverte a mão, inverte É mão invertida Eu ainda não sei que instrumento é esse Mas inverte a mão Vai, vai É, ainda tá tirando Exu, tirou o exu Instrumento Aí, inverte a mão Inverte a mão Tá aqui, pariu Presta atenção, banda Presta atenção, é o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com a mão Você toca com os pés Toca com o pé, com o pé É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Isso, com o pé, com o pé, com o pé Isso, toca com o pé, com o pé, com o pé Isso, vai Tirou Toca com o pé Toca com o pé Toca com o pé, é com o pé Isso, ali tá também tocando com o pé É, não sei Vamos mudar o ritmo agora Vamos mudar o ritmo Pro sertanejo Tocando com o pé Toca com o pé, é o sertanejo É o sertanejo Agora, agora é o momento crítico Agora, agora é o momento crítico Do chão Eu tô tocando com o pé Puta que pariu Ó, vai, tocando com o pé Vamos fazer o seguinte aqui, ó Fazer o seguinte É o mesmo instrumento Só que vocês vão tocar de uma forma diferente De uma forma diferente Você vai tocar o mesmo instrumento Só que agora você vai tocar com a bunda Toca com a bunda Oito Faz com a dadinha de oito Toca com a bunda, vai Vai, vai, vai Faz com a dadinha de oito Vai, toca, toca, toca Oito Vai, vai, vai Faz com a dadinha de oito Toca com a bunda Três, dois, um Olhos abertos Olhos abertos Puta que pariu Uma salva de palmas Dos nossos astros Que a gente não sabe o que fazer Tem muita gente Eu quero que vocês imaginem agora Aquele dia gostoso Pode ser na praia Pode ser no campo Um dia agradável Com aquela temperatura De mais ou menos 20 graus Senta aquele solzinho gostoso Começa a bater na janela E esse dia promete Porque será O dia mais quente do ano O dia mais quente do ano chegou 20 do ano chegou E hoje Você começa a sentir A temperatura subindo E tomando conta Do seu corpo A partir de agora 29 32 graus agora Começa a se apanar Só isso É muito, muito quente O calor Ele suportava 42 graus agora Ai, que calor A banha o coleguinha do lado Para ajudar Dá uma força A banha o colega Só isso Ajuda Isso E calor Atrai moscas Espanta as moscas É muita mossa Na sua frente Espanta isso Vai Tem calor Ele suportado Ai E é claro Aquele ventinho gostoso Do sul Começa a bater E vai livriando Cada vez mais A temperatura A partir de agora Começa A cair 30 20 Vai ficar frio 19 graus O dia mais frio Do ano chegou Você começa a sentir O frio tomando conta Do seu corpo 18 17 10 graus agora Ai, que frio insuportável Aquele frio que vem De dentro do osso Menos 2 graus Agora Começa o primeiro frio Só o amiguinho Do lado Que descansa Começa a abraçar O doido Abraça Abraça O colega do lado Isso Menos 3 graus agora Que frio insuportável Começa o primeiro frio Três Dois Um Olha os amigos E a temperatura Não sei o que aconteceu